A revista Famitsu deu 60 páginas aos 60 anos da SEGA numa edição especial. Bom, o que a gente precisa dizer primeiro? Esses 60 anos da SEGA, elas correspondem, segundo a revista, à fundação da SEGA Corporation, que é a SEGA do Japão. Portanto, o que está na revista é em comemoração aos 60 anos da SEGA do Japão. Eu estava traduzindo a revista inteirinha, letra por letra, palavra por palavra, mas são 60 páginas e estava demorando muito. Aí eu resolvi fazer assim, que eu já traduzi, eu falo para vocês. O resto eu vou mostrando a revista e dizendo do que se trata. E aí eu mato a curiosidade de vocês, porque todo dia eu estou recebendo centenas de mensagens de vocês perguntando onde é que está o vídeo da Famitsu. Então vamos terminar com isso logo, né? As primeiras páginas que falam da SEGA tem o SEGA TASAN SHIRO e o SEGA SHIRO. Essas palavras que estão aqui do lado eu traduzi e vou falar para vocês. Está escrito. Poucas empresas são tão amadas pelos fãs quanto a SEGA. E por causa desse amor, a SEGA também é muito exigida na mesma proporção. Tenho certeza que toda essa admiração vem das inúmeras vezes que a empresa se recriou, caindo em um momento, buscando forças e se reerguendo em outro. Isso acontece há 60 anos. E dá para entender que seja uma empresa inconstante, isso é verdade. No entanto, todos, sem exceção, elogiam sua vontade de criar e sua criatividade. E todas as inovações tecnológicas que a SEGA sempre trouxe. Tudo isso faz parecer que é uma empresa que nada contra a maré. Que não tem uma estratégia inteligente ou que não é bem administrada. Mas, na verdade, a SEGA é incrivelmente humana, guiada pela paixão das pessoas. E por isso, tem os mesmos defeitos e qualidade de um ser humano. E esse é o motivo de não deixarmos de amá-la. Nessa matéria especial, os escritores vivenciaram a história da empresa. E contam sua admiração e seus sentimentos. Mas sempre buscando o fato histórico. Enquanto converso, eu também estou entusiasmado em ver como chegamos até aqui. Afinal, eu também sou um admirador. Então, vamos começar. SEGA HATAN SHIRO Que também é o SEGA SATAN SHIRO E é também o ator Hiroshi Fujioka. Vocês veem essa frase aqui? Bom, ela diz o seguinte. Conecte os sonhos que o momento exige. Chegue diretamente na mente. E aqui a gente vê o SEGA SHIRO segurando o Game Gear Micro. E aqui a propagandinha do console. Que, na verdade, ele é um chaveiro. Todo mundo vem falando do Game Gear Micro como se fosse um videogame. Mas ele não é um videogame. Na realidade, ele é um chaveiro. Ele é vendido como um chaveiro. E isso que torna ele tão especial. Algo tão pequeno que tem a função de um videogame. Que pode ser jogado. Aqui, você vê uma linha cronológica. Começando em 1960. Nessas duas primeiras páginas, vai até o ano de 64. 1960, como eu falei para vocês. Foi o ano de fundação da SEGA Corporation. A SEGA Corporation é a SEGA do Japão. Basicamente, mostra os rumos que a SEGA do Japão teve. Com os arcades, as máquinas do Full Catcher. O primeiro console fabricado, o SG-1000. Tudo isso explicado em uma timeline. Bem parecida com o que está no site oficial de 60 anos da SEGA. As quatro páginas seguintes, falam de 1991 a 1996. Essa página aqui, fala de 1997 a 2001. Nessa primeira página aqui, de 2002 a 2008. Formando uma linha do tempo. É muito parecida com a linha do tempo que tem no site da SEGA de 60 anos. Nessa última página, finalmente de 2009 a 2020. Na página seguinte, começa a falar exatamente dos arcades. O que a SEGA é sinônimo até hoje. E você pode ver a evolução das primeiras máquinas eletrônicas até chegar nos dias atuais. Com os arcades de hoje em dia. Continuando com os arcades do ano de 1982 a 1991. Você pode ver as máquinas todas que fizeram história nesse período. E também as placas. De 1992 a 2001 é quando começam a ter os jogos em polígonos. Que começa uma nova fase nos gráficos. Os gráficos 3D. Depois começa de 2002 até os dias atuais. Que mostram as novas máquinas e as tecnologias que são utilizadas até hoje nos arcades. E vocês veem algo interessante que em 1995 já se usava a realidade virtual. Agora começa a história dos consoles domésticos. Começando pelo SG-1000. E passando por todos os consoles da SEGA aqui no Japão. Tá aqui o Master System e o Mark III. E aqui do lado os principais jogos desse sistema. As próximas duas páginas são do Mega Drive e seus acessórios. Mais quatro páginas dos principais jogos do Mega Drive. Mais quatro páginas com os jogos de Mega Drive. Agora é a vez do Saturn e todos os modelos e acessórios. E agora os principais jogos do Saturn que fizeram sucesso aqui. Novamente mais quatro páginas. Lembrando que o Saturn fez um enorme sucesso aqui no Japão. Diferente do Ocidente. Em que ele nunca fez tanto sucesso assim. Agora chega a vez do Dreamcast. Que é muito querido no Ocidente. Aqui você vê todas as versões do Dreamcast. E também todos os acessórios que ele teve. Como nos consoles anteriores. Mais quatro páginas com os principais jogos do sistema. Depois mais quatro páginas com outros jogos. Agora é a vez do Game Gear. E de quebra ainda eles fazem uma propagandinha do chaveiro Game Gear Micro. Agora as próximas quatro páginas mostram os quatro jogos que vem em cada cor do Game Gear Micro. No Game Gear Preto vem Sonic the Hedgehog. Puyo Puyo. Outrun. E Royal Stone. No Game Gear Azul vem Sonic and Tails ou Sonic Chaos. Gunstar Heroes. Silver Tail e Baku Baku Animaru. No Game Gear Amarelo vem Shining Force 1 e 2. Shining Force Final Conflict. E Nasu Puyo. No Game Gear Vermelho. Dois jogos da série Lost Bible. DD Shinobi. E Collins. Nessa entrevista. Os desenvolvedores de Game Gear dizem exatamente. Que o Game Gear Micro não é um videogame que pode ser usado como um chaveiro. E sim um chaveiro que pode ser usado como videogame. E basicamente contam como que foi o desenvolvimento do Game Gear Micro. Isso aqui é uma entrevista especial de Yukio Sugino. Só que aqui ele está erroneamente acreditado como CEO da SEGA. Na verdade o seu cargo atual é diretor executivo da SEGA. Basicamente o que ele fala aqui é de todas as dificuldades que a SEGA teve aqui no Japão. E falar os objetivos que ele tem para a SEGA no futuro. A SEGA tem interesse em pouco tempo ser a maior empresa de entretenimento do Japão. Coisa que não é muito difícil. Em razão dos inúmeros game centers que ela possui. Ele também fala de uma nova tecnologia de arcade. Que inclusive tem um vídeo no canal oficial da SEGA. Em que é um arcade VR. Em que as pessoas não ficam naquelas esteiras. E sim elas ficam num salão livres. Com óculos sem fio. Aqui embaixo no Go SEGA. Eles mostram os produtos que estão sendo comercializados em comemoração aos 60 anos da empresa. Aqui do lado tem uma outra entrevista com o Toshihiro Nagoshi. Que eu já falei muito para vocês no outro vídeo que eu falei da SEGA. E ele diz mais ou menos a mesma coisa que está no vídeo de lá. Para quem tem interesse em saber como que são os arcades de corrida de cavalo. Eles são bem parecidos com esse aqui. Mas esse aqui não é tão moderno. Os mais modernos tem uma tela curva enorme, gigante. Basicamente ele diz que a SEGA virou uma empresa de software de jogos. Principalmente para o seu principal mercado. Os arcades. Nessas duas últimas páginas falam dos designs dos arcades do futuro. E tocam de novo no assunto daquele VR. Que eu falei para vocês que é num salão. E que não tem fio. E termina com uma entrevista do SEGA SATAN SHIRO e do SEGA SHIRO. O antigo e o novo mascote. Pai e filho. A primeira parte da entrevista é o SEGA SATAN SHIRO. Dizendo como que foi a sua história e sua relação com a SEGA quando ele foi mascote. E depois termina com o SEGA SHIRO. Dizendo o que ele pretende da SEGA no futuro. Dizendo que ele se sente muito honrado em seu novo mascote. A nova cara da SEGA. As próximas páginas tem os videogames mais vendidos da SEGA no Japão. Depois os principais jogos que fizeram sucesso. As novas franquias. Na página seguinte dá uma revisitada nos principais mascotes da empresa. E termina com as duas principais franquias da SEGA no momento. Sakura Wars e Yakuza. Bom, isso foi o que teve na Famitsu especial de aniversário de 60 anos da SEGA. Eu vou continuar traduzindo a revista. Principalmente as partes importantes como as entrevistas. Aí você vai me perguntar. E Sui, onde é que eu vou ver essas entrevistas? Bom, eu já estou terminando. E eu vou postar na comunidade Mega Drive. Não há lugar melhor para esse conteúdo. E me digam aí nos comentários o que você achou da revista Famitsu. Falando dos 60 anos da SEGA. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitor e Sui. No Twitter é o melhor lugar para a gente poder conversar. E no Instagram eu preciso chegar a 10 mil seguidores para produzir conteúdo exclusivo para o IGTV. A plataforma de vídeos do Instagram. Então pede para toda a sua cidade me seguir no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.